Navegando pelo espaço eu vou Astronauta bem valente eu sou Aventuras tenho de montão No azul da imensidão Na vencinha retondinha Lá na lua vai chegar E mensagens para a terra mandar Navegando pelo espaço eu vou Astronauta bem valente eu sou Aventuras tenho de montão No azul da imensidão Navegando pelo espaço eu vou Astronauta bem valente eu vou Astronauta bem valente eu vou Astronauta bem valente eu vou Navegando pelo espaço eu vou Astronauta bem valente eu sou Aventuras tenho de montão O azul da imensidão Amém.